Ae, Guizão, o que é que a gente tá fazendo aqui hoje, mano? Então, mano, eu não queria te dizer no começo, cara, porque eu sei que tu não ia querer aparecer. Mas um inscrito, ele me mandou uma seed e falou que nessa seed acontecem algumas coisas estranhas. E como a gente sempre vai verificar, eu te trouxe aqui hoje pra jogar nessa seed que aconteceu algumas coisas esquisitas. Calma. Por que quando envolve coisas esquisitas tem que ser eu, velho? Mano, relaxa, relaxa, velho. Provavelmente, mano, sei lá, deve ter visto um ursinho que se assustou, mano. Vai que não tem nada aqui. Ah, então tá tranquilo. É Minecraft, né? Minecraft não tem coisa estranha, velho. É, mano. E já que a gente tá no começo, velho, vamos pegar madeira um pouquinho? Ah, vamos, né? A gente tem que fazer umas ferramentinhas básicas. Olha que lugar bonito. Nossa, mano, essa seed aqui é bonita, velho. É isso, ó. Será que o estranho é ser num lugar bonito no spawn? Mano, eu acho meio improvável ter acontecido alguma coisa estranha nesse mapa tão bonito, velho. Né? Tem alguma coordenada específica, algum lugar específico, ou ele só falou que foi no mapa em si? Mano, ele só falou que foi no mapa. Olha, peraí, aqui tem uma caverna, velho. Ali tem carvão? Vai que tem ferro também. Ah, né? Cadê? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cadê? Deixa eu ver. Uh, olha só. Deixa eu ver se tem um carvãozinho por aqui pela beira. Rapaz. Ah, tem carvão aqui, Gui. Tem carvão aqui, olha só. Maravilha, mano. No início, tudo ocorria bem. A gente pegou madeira, minerou e fez até a nossa primeira ferramenta. Ô, Lolen, fiz aqui a picareta, mano. Ou tu já tem alguma? Ô, eu fiz uma picareta de pedra aqui porque tem ferro aqui dentro também, Guizão. Que isso, velho? Mano, enquanto eu fiz a de madeira, o cara já fez a de pedra. Chega aqui, chega aqui, olha só. Vamos lá. Ah, tu já tem uma crepe table também. Ah, fiz, velho. Só vou fazer aqui uma tochinha pra iluminar pra nós, mano, que tá escurão. Beleza. A gente começou a minerar e pegou bastante recurso. A gente conseguiu pedra, cavão e até um pouquinho de ferro. Lolen, beleza, mano. Já consigo fazer aqui, velho, outra picareta. E aqui tem um ferrinho, velho, que tu tinha falado. É, então, olha só. Calma aí que eu acho que... Ih, só tem quatro, velho. Será que tem mais? Ah, tem mais pra aqui, ó, Guizão. Ó, tem mais aqui, mano. A gente tava minerando quando, de repente, a luz apagou. Ó, Lolen. Oi, Guizão. Você percebeu que essa tocha quebrou? Não foi você, não? Não, eu tava aqui, tu tava ali. Como é que essa tocha quebrou sozinha? Eu escutei o barulho dela quebrou. Mano, como assim, velho? Eu, hein? Deixa essa tocha aí. Vou continuar pegando as pedrinhas aqui. Mano, quebrou de novo. Lolen, quebrou de novo a tocha, velho. Você tá brincando comigo, Guizão. Mano, não fui eu, eu juro. Pera, pera. De novo, de novo, aqui, ó. Eu vou colocar a tocha aqui, tá? Vem pra cá comigo, vem pra cá comigo, ó. Mano, mano, não. É brincadeira comigo. É brincadeira comigo. Só pode ser brincadeira comigo. Mano, eu juro. Eu escutei, eu escutei. Eu escutei, ela quebrou. Mano, ela quebrou sozinha, velho. De novo, três vezes, mano. Velho, vamos sair daqui, mano. Vamos sair desse buraco. Vamos deixar isso aí. Por favor, velho. Ó, já tem um recurso aqui. Pega a bancada aí. Tá, eu vou pegar... Deixa você... Calma, vai sozinho não, mano. Deixa aqui sozinho não. Pera. Pera, calma, calma. Vamos procurar comida, comida, comida. Tá, mano, para que eu tô com medo, velho. A tocha quebrou sozinha, tu quer que eu fique como? Eu não sei, mano. É que eu tô com medo, eu quero ir embora. Mano, vamos sair daqui, velho. Por enquanto, tudo ocorria bem. A gente encontrou alguns porcos e foi atrás de comida. Mas mal sabia a gente o que tava pela frente. Aí, Guizão. Vários porquinhos aqui na frente pra gente ter comida, mano. Afinalmente, eu tô morrendo de fome. Mano, eu também, velho. Tô morrendo de fome, cara. Ainda bem que tem... Mano, é nem estranho ter tanto bicho assim, não? Não, não é normal, velho. Eles andam em... O que é aquilo? Aquilo o quê, velho? Ah, tu tá brincando comigo, velho. Vem ver, Gui. Não, eu tô brincando. Vem ver. O que, mano? Velho, o que é aquilo? Tem uma criatura sorrindo ali, mano. Sim, mano. O que é isso? Ela tá parada. Ela tá parada ali, velho. Ô, mano, eu tô com medo de chegar perto daquele bicho, velho. Vai tu, vai tu. Não, 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 não. Se for pra aí, vai a gente junto. O que é isso, não? Mano, será que é... Velho, deixa eu ver de novo, mano. Eu tô ouvindo muito zumbi do nada. Zumbi? Tá ouvindo, não? Aqui embaixo? Tô ouvindo. Mano, o bicho ainda tá ali, velho. O bicho ainda tá ali. Será que essa é a coisa esquisita aqui, o cara viu? Aqui do mapa? Será? Pode ser, né? Já que ele não falou nada. Mano, você quer ir lá ver? Mano, como assim, velho? Ele ainda tá ali, Lone. O bicho tá lá, velho. Mano, mano, você quer ir lá ver esse... Ah, mano... Mano, até maluco, velho. O bicho tá ali sorrindo pra gente, velho. E ele não se move. Exato, ele não se move. Ele não fez nada. Mano, ele tá andando. Ele tá andando, velho. Ele tá andando ali, ó. Mas parece que ele foi embora. Não, vamos lá. Mano, será que é coisa da cabeça, gente? A gente tá assustado porque a gente, tipo, sabe que na teoria tem alguma coisa aqui nesse mapa e tal. Mano, ó, parece que ele foi embora, mas tá cheio de bicho ali, ó. Dentro da caverna. Isso é o problema. Tem muito móvel ali. Mano, tem muito bicho. Velho, eu tô com medo. Mano, como... Vem, mata esses bichos, velho. Mas, mano, isso aí pode ser sangue de zumbi. Você já viu os zumbis zangrar no Minecraft? É, mano, isso é verdade. Percebeu que aqui tá cheio de mob? Sim, tem muito. Mano, que estranho. Do nada, tá de dia. Ai, bateu em mim, velho. Calma, calma. Foi só um zumbi. Ô, Lone. Mano, uma coisa que deu pra perceber. Duas coisas estranhas aconteceram no mesmo lugar, que foi a caverna. Na caverna, a tocha quebrou. E na caverna, a gente viu esse bicho esquisito. É verdade. Então, quer dizer que... Será que se a gente continuar andando pelas cavernas, minerando e tal, a gente encontrou mais alguma coisa esquisita? Mano, mas pera aí, tu sabe de uma coisa, velho. Tu sabe que aquele bicho apareceu no escuro, não foi? Ah, então... E a tocha quebrou sozinha naquela hora. Será que era ele que quebrando a tocha? Eu não sei. Já que ele é preto, então, tipo, aparecer assim no escuro seria até mais fácil dele, tipo, aparecer despercebido perto da gente, sabe? É, mano... Pode ser por isso que ele não gosta de luz. Parece que a gente tá num local sem saída. Sim, não tem nada mais pra cá. Mano, já que aqui não tem nada pra fazer, eu acho melhor a gente sair, velho. É melhor, Guizão. Ó, vamos sair. Vamos ficar lá fora. Fazer uma... Uma formália. Vamos lá fora, por favor, velho. Mano, ele tá aqui, velho. Ele tá aqui, velho. Que susto. Mano, ele sumiu. Ai. Velho, ele sumiu, London. Ele tava aqui, mano. Tu viu isso, velho? Eu... Eu vi. Ai, calma. Nossa, que susto, mano. Mano, eu também me assustei, velho. Ai, que isso, velho. Vamos sair daqui, mano. Vamos embora. Mano, vamos meter o pé daqui, por favor, velho. Eu não quero mais ficar na sua caverna, não. Mano, eu tô com fome. Eu preciso comer alguma coisa, velho. É, então, vamos fazer essa fornada. Você pegou a mesa de trabalho? Tá comigo, mano. A bancada tá comigo e eu também tenho pedra, velho. Tá, vamos... Eu também tenho. Vamos esquentar essa carne, mano. É o melhor que a gente faz. Meu Deus, escuta a fornada. A gente conseguiu comida e também encontrou uma vila pra passar a noite. Lolen, vai andando logo, mano. Tem uns bichos aqui gritando, velho. Calma aqui, calma aqui. Vamos... Ah, aqui é uma vila. Mano, maravilha. Maravilha, velho. Era tudo que a gente precisava. Genial. Vamos passar a noite aqui, mano. Na moral. Mano, mas pior que tem uns bichos aqui, ó. A gente não vai conseguir dormir com esses bichos aqui, mano. Nossa, vida. Bate no zumbi, velho. O Iron Golem já tá ajudando a gente ali, mano. Vamos só tirar esses daqui e já vamos dormir aqui, velho. Mano, ainda bem que é uma vila segura. Olha o Iron Golem aqui, ó. Eita, tem que ajudar o Iron Golem, mano. Beleza, mano. Eu vou ficar nesse aqui, então. Eu tô com tanto medo, velho. Eu vou colocar uns blocos na porta, velho. Calma aí. Vou colocar bloco de madeira. Beleza, mano. Vamos dormir, então? Sim, bora, velho. Vamos lá. Que isso? Que isso, mano? Que? Mano, pera. Tu ouviu isso? Que que foi isso, mano? Mano, o village que tava aqui dentro morreu do nada. O quê? Pera, pera. Ah, mano, calma. É tu aqui, né? Tô vendo tu... Que susto, velho. Sou eu, sou eu. Calma, calma, calma. Que barulho foi esse? Eu não sei, mano. Eu só ouvi. Mano, eu ouvi como se fosse uma explosão muito forte, mas não tô vendo nenhum buraco. Eu também não. Esse aqui já tava aqui. É, mano. Não, não foi esse buraco. Calma aí, velho. Parece que todo mundo sumiu, ó. Ó, tem carne aqui no chão. Tem muita coisa aqui no chão. Mas eu não tô vendo nada. Ó, tem... Um iron golem. Até o iron golem que é muito forte? Sim, olha isso. Ferro. Mas o que é que mata um iron golem? Até os peixes. O que é que mata tudo de uma vez? Mano, eu não tô entendendo. O que que aconteceu aqui, velho? Eu também não, Guizão. Eu ouvi um barulho muito alto, mas eu não tô vendo nada. Eu acho que foi mais pra perto do lado de cá, não. Será que foi atrás da minha casa? Será, mano? Pior que... Eu vou chegar aqui pra ver. Vamos ver. Ué? Eu não tô vendo nada. Eu também não. A gente ficou muito assustado e sem entender o que tinha acontecido. Até que finalmente eu encontrei... Lole, peraí. Tô vendo... Mano, eu acho que eu achei. Mano, o quê? Ó, tem um buraco. E lembra que a gente viu essa mesma coisa naquela caverna? Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Lole. O que tá atrás da gente, Gui? É isso. Pensa comigo, velho. Aquele cara, aquela... Aquela coisa que a gente viu, ela só aparece em lugar escuro. Ou seja, caverna. E acabou de surgir essa caverna. E todo mundo sumiu. Será que ele saiu daqui e matou todo mundo? Pra todo mundo sumir, ele não teria que atacar? É, mas será que ele não atacou a vila, não? Porque até o Eurongole sumiu. Pensa assim, Gui. Como você disse, ele só ataca em lugar escuro. E tá de noite. Mano, a gente tem que dormir. Por favor, vamos dormir, mano. Vamos dormir antes de ver isso aí, velho. Eu vou... Mano, calma, calma. Vamos dormir na mesma casa, mano. Eu não quero dormir sozinho, não. Por favor, velho. Eu também não. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos dormir aqui, mano. Vamos dormir aqui. Bota a caminha. Tá, vamos embora, mano. Nossa, mano. Cara, que isso, velho. Tá, mano. Tá de dia? É... Eu não vi... Não tá de dia! Não tá de dia! O quê? Como? Como não ficou de dia? A gente acabou de... Mano, vamos dormir de novo. Ah, não, velho. Ah, não. Lolem. Não tá de dia, não, Gui. Não tá ficando de dia, velho. O que que tá acontecendo? Mano, entra aqui. Entra aqui, velho. Entra aqui, por favor. Entra rápido. Entra aqui. Entra atrás. Não escuro, não. Tampa. Tampa essa casa, mano. Tampa a janela. Tampa tudo, velho. Calma. Tampa tudo, mano. Eu não quero mais sair daqui. Eu também, não. Ai, mano. A gente não pode ficar aqui pra sempre, mano. Lolem. E? Tu tá ouvindo? Eu tô. Ah, desculpa, bate. Não, calma. Bate aqui, não. Eu bati no segredo aí. Tu ouviu esse barulho aí fora? Eu ouvi, Gui, mas não tem mais nada aqui. Tudo sumiu. Mano, é como se alguém estivesse andando. Eu tô ouvindo. Mano, aquele bloco tá quebrando. Atleto. Tem alguém... Ah, eu não vejo. Mano, eu não tenho alguém quebrando aquele bloco, velho. Mano, mano. Que isso, velho? O que que tá acontecendo? Mano, é ele, Gui. Não tá ficando de dia. Tá de noite. Tá escuro. É ele, com certeza. Ele tá atrás da gente. O que que a gente faz agora? Lolen, eu acho que ele só não tá aqui dentro porque tem uma tocha dentro da casa. Mano, é isso. Coloca mais, coloca mais. Coloca o máximo de tocha possível, velho. Assim, ele não consegue entrar. Assim, eu acho que ele não entra. É, mas a gente tem que dar um jeito de... Ele continua insistindo, mano. O bloco tá quebrando. Não! Um bloco quebrou. Mano, um bloco acabou de quebrar, velho. Calma, calma, calma. Ele tá aqui dropado. Ele não vai entrar. Não tem como ele entrar. Tá escuro, mano. Tá claro. Mano, ele passou lá na frente. Eu não quero ver. Ele passou. Ele passou ali, velho. Mano, o que que a gente faz? Uma hora ele vai destruir isso aqui tudo. Ele vai entrar aqui. Eu não sei. Lolen, ele não para de passar pela casa, mano. Ele passou de novo. Ele tá passando ali, velho. Dessa vez eu vi. Dessa vez eu vi. O que que a gente faz? Ah, cadê? Eu não tenho... Mano, a gente tá preso aqui. Tá à noite, velho. Tá à noite. Mas ele não tem como entrar aqui, mano. Tá, Lolen. Ainda bem que a gente fez esse túnel por debaixo da casa, mano. Vamos meter o pé, velho. Ele deve pensar que ele ainda tá lá dentro. Exatamente, mano. O bom é que a gente tampou aquele buraco que ele tinha feito antes de sair. Porque senão ele ia ver que a gente não tá mais lá. Tá, mano. Acho que... Meu Deus, ele tá aqui, velho. Ele tacou o machado, mano. Ele tá batendo em mim. Ele tá batendo em mim, velho. Ele tá batendo em mim. Não, não, não. Lolen. Lolen. Meu Deus do céu. Sai, sai. Bate ele. Eu não consigo bater nele. Eu não consigo bater nele. Eu não consigo. Eu não consigo. Mano. Sai, socorro. Mano, tô caindo. Tô caindo, Lolen. Não. O que que aconteceu? Velho, parece que esse bicho... Mano, cadê tu? Não tô te vendo. Lolen, cadê tu? Eu tô aqui. Cadê você? Eu também não tô te vendo. Mano, Lolen, eu não sei onde é que tu tá, mas... Ah, tô te vendo. Tô te vendo. Tás aqui, velho. Tô aqui do meu lado. Mano, eu acho que não foi uma boa ideia entrar nesse mapa. É, então. Eu acho que essa ideia de ficar procurando os mistérios que aparecem no Minecraft não é uma coisa muito boa. Mano, vamos derrotar esse mapa, velho. Mano, eu acho que não é uma coisa muito boa.